Então oi papai. Oi gente, bom dia. Pai, o que o senhor está fazendo aí para o almoço? Estou fazendo um arrozinho aqui. Nós vamos preparar ali estilo... como se diz? Arroz carreteiro. Nós vamos fritar uma carninha aqui no disco de arada, vamos ralar uma cenourinha. Tem uma abobrinha ali já cozida, nós vamos colocar todos os ingredientes que nós temos aqui. A abóbora sobrou de ontem, né? Da abóbora com a carne. Nós vamos preparar uma arrozinha aqui, vamos misturar tudo no disco, vamos fritar uma carninha, vamos colocar uma cenoura ralada. Acompanha aí, nós vamos... eu e Dora nós estamos aqui por conta hoje do ramo. É... enquanto isso minha mãe já está limpando a casa, lavando roupa, né papai? É... tudo que a gente acabar aqui, a casa já está limpinha e a gente fica sossegado, né papai? Já come e já vai descansar. É... então vamos lá, você vai pegar as verduras lá, nós ralarmos, eu vou ali preparar, temperar a carne ali para a gente fritar, viu? Viu, qual que é as verduras? Por enquanto é só uma salada mesmo, só cenoura mesmo para não colocar hoje. Vamos lá pegar. A gente já pega a cenoura aqui e meu pai vai temperar a carne. Nós vamos fazer aquele temperinho nosso, gente, colocar aqui a maionese, já tem cebola aí dentro. Vou colocar o pimentão. Esse temperinho a gente sempre faz com o que a gente tem, né? Vou colocar o limãozinho, a metadinha, né, do limão. Fica muito bom esse tempero nosso aqui. Muito delícia, né? Vou pegar uma sementinha aí e vou tirar ele. Vou colocar também o tempero, né, claro. Vou colocar sempre o sal. Vou colocar pouco, porque o arroz já salguei já. Vou mexer. Mexer. Vou colocar um pouco de corante aqui, né, para dar uma... Uma colorida. Quem nunca fez esse temperinho aí, gente, faz aí para vocês verem como que é. Fica bom, fica, Dó. Fica uma delícia, gente. Vale a pena fazer. Vou colocar um corantinho aí. Corante ou mostarda também. Olha aí. Gente, agora meu pai vai cortar a cenoura. O arroz já cozinhou. Está aqui cozido já. Eu tinha umas pedras ali, gente. As estavam pré-fritas, vamos dizer assim. E esse é o segredinho que eu uso. Eu deixo ela pré-frito, né, e coloco no congelador. Elas estão congeladas, igual vocês estão vendo. Aí o que é o segredo para elas ficarem bem torradinhas? Aí a gordura já está aqui bem quente, nós vamos fritar elas congeladas. Aí nós vamos mostrar para vocês o resultado e como que fica. Faz um barulhinho aqui, porque dá um tipo um choque térmico, né? Mas esse é o segredo. Mas esse é o segredo. Olha lá. Tem que cuidar. Então é isso. Vou fritar aqui e mostro o resultado para vocês. Demora um pouquinho. Gente, eu terminei aqui de fritar as peles. Olha o barulhinho para vocês verem. Olha como ficou bonita, gente. Toda estouradinha. E esse é o segredo. Se você quiser fazer uma pele ficar bem sequinha, aí. E esse segredinho aí. Depois nós vamos mostrar. Está quente ainda. Vamos comer para vocês verem como que vai ficar bem crocante. Agora nós vamos fritar a carne ali. Tem aqui a nossa saladinha para colocar tudo junto, né, Dora? Uhum. Já coloquei o disco aqui. Vou untar ele com um pouco de gordura e já fritar. A carne. Vamos lá, Dora. Vai ser rápido. Já está quente. Primeiro vai colocar a banha. É, vamos dar um untado ali um pouquinho, né. Vamos mudar. Não é necessário não, mas eu coloco só também. Já pegar a nossa carne aqui, ó. Nosso temperinho. Está aqui bem fechadinho para não... Olha lá, ó. Olha aí, gente. Deixar dar aquela fripada aqui de jeito. Depois nós vamos acrescentar a cenoura e tudo junto. Depois nós vamos colocar o arroz e tudo junto. Gente, eu vou levar ali a minha esposa experimentar. Vamos ver se ficou crocante. Ela está lavando o banheiro. Vamos ver. Vamos ver se aprovou aí. Será que ficou bom? A crocandeza. Vamos ver. Crocância. Escuta. Está doida. Hum. Tem mais lá? Tem. É só o almoço. Acho que eu tenho que prender ela dentro do banheiro, porque ela vai querer atacar lá. Muito bom. Bom demais. Vamos lá. Sofia está aqui. Fala oi, Sofia. Oi, gente. E ela vai experimentar aqui também a pelinha. Ver se aprovou. Vamos lá, Sofia. Bem de pertinho. Bom. Está molinha? Hum. Ó. Hum. Barulhinho. Ficou bom, Sofia? Ficou bom. Está molinha, né? Então está bom. Aprovou. Gente, a carne está quase frita ali. Agora nós vamos acrescentar a cenoura. Vamos colocar tudo junto aqui. A cenoura só vai dar uma pitadinha mesmo. Ela não tem necessidade de cozinhar não, né? Ela só vai dar uma pitadinha, né? Na gordura aqui da carne. Vamos acrescentar um quimentãozinho. Uma cebolinha. Essa cebola aqui nós vamos colocar em rodelas mesmo, né? E esperar terminar de fritar. E já acrescentar o arroz. Só que eu acho que o arroz não vai... Dá para mexer ali não, gente. É... O disco é meio pequeno, né? Talvez nós vamos ter que fazer essa misturada aí na... Na vasilha. Olha como está coloridinho, bonito. Está cheirando também, né? Olha como está coloridinho, bonito. Olha essa delícia, gente. Finalizou aqui, ó. O arroz temperado. Hum... Carne, torresmo. Pimentão. Ó, gente. Uma coisa simples, né? Basta a gente inventar. Ó, o almocinho de domingo. Hoje o mozinho está assim. Ai, a gente podia comer uma coisa diferente. Tem uma pelinha. Olha aí, ó. Para acompanhar. Comida diferente. Tem uma limonada ali. Para acompanhar também. Maravilhoso, né, mozinho? É. Olha, a Dora já está aqui com os limões. Né, Dora? Uhum. Vamos fazer a limonada. Vamos fazer a limonada e vamos terminar aqui logo, Dora. Porque a fome já bateu. Então já finaliza o vídeo aí. Está todo mundo com fome. Gente, eu quero aqui finalizar esse vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal aí para nos ajudar e crescer a nossa família cada dia mais. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.